Música Entrevista com o atacante do Botafogo, Cadu Baroni, primeira pergunta Cadu, você não vinha atuando no time do Botafogo, entrou contra o Mirasol e foi bem Era essa a oportunidade que você esperava? Sim, eu vinha trabalhando, esperando essa oportunidade Graças a Deus o professor chegou aí, me deu a oportunidade Fico muito feliz de ter entrado, de ter ajudado meus companheiros E é continuar trabalhando agora, para buscar o resultado fora de casa agora Próxima pergunta, Cadu, bom dia Você foi campeão da Série C, portanto tem experiência em acesso O que o Botafogo precisa fazer para subir e o que não está fazendo? Sim, o mesmo cenário que está acontecendo agora, aconteceu comigo lá no Ituano também Na quarta rodada lá teve mudança de treinador Igual está acontecendo aqui agora, só que um pouco mais longo ainda Então o time agora vai incorporar, tenho certeza E o que precisa mesmo agora é acatar o que o treinador tem para passar para a gente Pegar a ideia dele, pôr dentro de campo, em prática lá E buscar os resultados aí para a gente conseguir classificar aí E conseguir nosso objetivo que é o acesso A próxima pergunta, você não estava sendo aproveitado Chegou a receber propostas para sair e pensou em deixar o Botafogo? Sim, tive proposta, mas antes de começar a Série C Mas resolvi ficar, porque é onde eu comecei E sabia que eu ia ter minha oportunidade Chegou a hora certa de eu ter minha oportunidade Agora é continuar trabalhando e esperar a oportunidade de vir de titular aí também Para mim, está dando sequência na minha carreira aqui no clube A última pergunta para você, por que você acha que ainda não rendeu o futebol que vinha apresentando no Ituano? Eu vinha trabalhando, nunca deixei de treinar Eu não tive oportunidade no Paulistão Passei por 12 clubes profissionais Primeira vez que acontece comigo de eu ficar 5 meses sem jogar 30 minutos Agora é focar nessa reta que falta aí para o campeonato aí E eu dar o meu melhor aí Eu tenho certeza que o professor aí vai me dar as oportunidades que ele já está dando para mim Então eu estou focado nisso aí E agora eu vou mostrar o meu futebol Que eu sempre quis mostrar E agora eu vou mostrar o meu futebol